Tá fudido, tá fudido, mulher gosta dos maloca, com cara de bandido Tá fudido, tá fudido, mulher gosta dos maloca, com cara de bandido Tá fudido, tá fudido, mulher gosta dos maloca, com cara de bandido Brota aqui na base, e o prazer é garantido, vai fuder com o BL